E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve parceirado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e guys, acabei de acordar desde 15 da manhã praticamente. Vim aqui gravar um vídeo interessante. Tô ainda meio lesadão? Tô, tô meio lesadão. Já vou pedir pra você deixar o like aí, se inscrever e comentar. Vamos que vamos. Guys, tô aqui no csgo.net e vou depositar agora via PICPAY usando o cupom sonho 1000 dólares. Porém, eu já tenho destino pra isso. Uma Alp Medusa. Tenho uma Alp Medusa. Vocês sabem que todos os meses tem sorteio aqui no canal, pra quem usa o cupom sonho no csgo.net. Sendo assim, o sorteio do mês de agosto. AK Fire Serpent Minimal Air Glock Emerald mais 10 facas Gama Doppler. No sorteio do mês de setembro, eu pensei em uma Alp Medusa e 10 facas Doppler. Uma temática, essa temática foi uma temática verde, agora a gente parte pra uma temática azul. Sendo assim, a gente vai tentar ganhar uma Alp Medusa com 1000 dólares, usando o cupom sonho aqui agora. Ora, entrou 1400 dólares, correto? Correto. 1400 dólares, porque a gente depositou 1000 usando o cupom sonho. Virou 1400. 2.464. Eu tava pensando em algo assim, velho. 0.68, 0.81. Interessante esse 0.81. Bem interessante. Então vamos lá, velho. 30 dólares, 0.81. A gente vai ter alguns tiros aí. E bora pra cima dessa Alp Medusa de 2.464 dólares. Ai, bem... Nossa, a gente acha que é bastante saldo pra pegar a Medusa. Só que cada tiro de 30 dólar vai rapidinho, né? Já foi 180 dólar, mano. 210. Ai, vem Alp Medusa, pelo amor de Deus. Paga, 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 paga. Bom... Esse daqui foi o último tiro nosso com o bônus. A partir de agora, não tem mais bônus. Agora é o saldo real. Saldo real pra tentar pegar essa Alp Medusa. Ai, meu Deus do céu. Pagou! Puta que pariu! Puta que pariu! Vamos, clã! Vamos, clã! Vamos, clã! É isso! Alp Medusa pra vocês aí, velho. Alp Medusa pra sortear pra vocês nesse mês de setembro. 2.500 fucking dólares, irmão. Depositei 1.000 dólares. E ainda temos 710. E ganhei uma Alp Medusa de 2.500 dólares. Só que não vai ser pra mim, não. Essa Alp Medusa aí eu vou sortear pra vocês no mês de setembro. Vai ser a Alp Medusa e mais 10 facas Doppler. Isso mesmo. 10 facas Doppler e a Alp Medusa. A Alp a gente já pegou, né? Inclusive, acabou de chegar. Tá na mão. Com adesivo do Fallen Dourado. Eita! Vamos lá. Sgol.net cupom sonho, meus lindos. 40% de votos. A Medusa chegou! Alp Medusa vale 2.500 dólares. Dá papo de 12.000 reais, velho. 12.000 reais. Ai, velho. Que delícia, mano. Sgol.net cupom sonho. Doppler. Mostrar pra vocês aqui o que a gente já tem de faca Doppler. Carambit Doppler. 8.000 reais. Bayonetta Doppler. 4.000 reais. A Falcon. A Bowie. A Gunt. A Navaja. Eu quero pegar uma Butterfly Doppler. Pra colocar nesse sorteio de setembro pra vocês também. Butterfly e uma M9. Uma M9 aqui. A Butterfly tem também. Só que a gente tem 700 dólares. Acho que o safe do safe seria a gente tentar essa M9 aqui mesmo. Só que antes, esquipar uns heads em algo mais barato, né? Eu acho que é a boa esquipar uns heads em algo mais barato. Porque a gente acabou de ganhar um bagulho muito foda. Vamos esquipar umas 30 vezes aqui, ó. Nossa Senhora. 2. 17. Pegou! Ai! Ah, tá bom. Tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho. Vamos, vamos, vamos. Olha só. Vamos, vamos. Já vamos pegar essa daqui também. Mais 262 dólares. Legal pra caralho. Vamos, vamos. Pô, mas eu devia ter ido na M9, né, velho? Agora vamos pra cima da M9, pô. Não, vou ter que esquipar uns heads aqui, clã. 0.85. 1. 2. 3. 4. Nossa Senhora. 5. 45. 6. 7. 8. 9. 50. Esquipamos 50 heads, clã. Agora a gente vai tentar ganhar essa M9. Se vier M9 Doppler também, nossa. 0.85. Cada tira 15 doll. Vamos lá. Mano, mesmo se não vier, eu tô extremamente satisfeito. Veio a Alp Medusa. Veio uma... Ai, veio uma Shadow. Uma Shadow Doppler também. Ai, chegou a Shadowzinha. 1.400 reais. E a Alp Medusa de 12 mil. Ela vai pedrada. Puta que pariu, mano. Ai, agora pra ficar perfeita é só vir essa M9 Doppler. Último tiro agora. Eu vou lançar um tiro de 23, velho. 1.31. É, não veio, clã. Não veio, não veio, não veio, não veio. Mano, mas tá bom pra caramba, velho. Tá bom pra caramba. A gente saiu somando as duas que a gente pegou. A gente depositou 1.000 dólares usando o cupom Sonho, é claro. 2.464 mais 2.62. 2.726, velho. A gente teve um lucro de 1.726 dólares acima do depósito. Porra, tá espetacular, velho. E ganhamos uma Alp Medusa. Nossa, olha o último tiro, velho. Nem lascando. Olha o último tiro que a gente deu. Caramba. Muito perto. Mano, eu ainda vou voltar aqui pra pegar esse M9 Doppler. Eu ainda vou, ainda vou. Já peguei a Medusa. Então, o que a gente já tem de faca pra esse sorteio mensal, próximo sorteio mensal? A gente já tem a Alp Medusa, que já tá no inventário. A gente já tem uma Carambit Doppler, que é insana. A gente já tem uma Bayoneta Doppler, que é insana. Bowie, Bowie Doppler. Gutt, a Shadow, que a gente acabou de pegar. A Navaja, a Navaja Doppler. Eu não coloquei a Falcon, né? Já tenho sete facas aqui. Ainda faltam três facas. Quais são as facas que faltam pra gente colocar na cabeça o que a gente vai atrás? Butterfly. Butterfly. Ah, isso mesmo. Butterfly Doppler. A M9 Doppler. E a Talon. Pô, vai ser um sorteio espetacular aí pro mês de setembro. Assim como está sendo um sorteio espetacular. O sorteio de agosto também. Assim como todos os sorteios mensais são insanos. E a cereja do bolo, que é a Alp Medusa, né? Não tem nem o que falar. Vamos lá, então. Agora vamos ver essa Alp Medusa. Dentro do CS2. Deixa eu tirar tudo da tela aqui, velho. Deixa eu deixar só essa Meduzinha. Coisa linda. Ah, maluco. Float 040. Mano, na moral mesmo, essa Alp aqui é considerada por muitos, muitos. A Alp mais linda que tem no CS. Eu coloco ela facilmente no meu top 4 Alps, né? Olha só essa Alp Medusa na ita ali, mano. Ah, imagina lançar o CS2, tu com uma Alp Medusa dessa no inventário. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ganha uma Alp Medusa de 2.500 dólares com um tiro de 30 dólares no CS. Gol. Deixa o like aí, claro. Agora eu vou tomar um banho e talvez eu dê mais uma cochilada. Eu venho nessa. Um beijão do salo pra todos vocês. E fui! Tamo junto. E mei!